Oi meninas, estou aqui de novo com a mesma cara lavada, com a mesma roupa do vídeo anterior porque como eu já falei no vídeo anterior, agora são duas horas da manhã, foi o único momento que eu consegui para gravar alguma coisa para vocês, então eu estou gravando alguns vídeos, tudo no mesmo dia, tá bom? Então é isso, eu vim fazer um vídeo de comprinhas para vocês e de coisas que a Ana Júlia ganhou que é bem pouquinho gente, vai ser bem rápido esse vídeo, mas que são coisas que eu estou adorando usar nela e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então primeiro eu vou mostrar o que eu comprei, tá bom? Primeiro foi esse vestidinho, ele tem um lacinho com aplicação, ele é laranjinha com salmão eu acho, não sei que cor é essa ele é laranjinha com bege, não sei, branco, eu achei ele bem bonitinho, assim, vocês estão... Ela usou ele no Natal e eu comprei esse lacinho para ela usar junto porque ela não tinha nada nesse tom Então eu comprei esse lacinho, ele é um tic tac, ó, para ela usar junto com esse vestidinho e foi o que ela usou no Natal E que eu comprei também, gente, tô fazendo o mínimo de barulho possível porque o meu esposo e a Ana nem tá dormindo Esse lenço, essas toalhas umedecidas, eu tenho mania de falar lenço, não é toalhas, toalhas umedecidas, ó Tá? Dry Baby, ou Dry Baby, não sei, eu acredito que é Dry, né? Porque eu vi aqui, a fabricação dele é em Osasco, então é brasileiro, né? Gente, chuta quanto isso aqui? Cinco reais Cinco reais, gente, eu queria muito estar sendo patrocinada por essa marca Porque a propaganda que eu vou fazer agora é boa, hein? Muito, muito bom esse lenço O cheiro é maravilhoso Eu comprei dois Porque o preço estava muito, muito bom Então eu comprei dois E eu quero ir lá para comprar mais No mercado aqui em Santana mesmo Porque, gente, é muito bom, a toalhinha é muito resistente, muito boa Eu vou tirar uma para vocês verem A toalhinha é muito boa Muito resistente, gente E, tipo, você limpa o neném e não fica aquele cheiro de cocô com perfume, sabe? Porque tem alguns que ficam Ele deixa bem limpinho Olha, é muito bom Não rasga fácil a toalha, ó Muito boa Essa já era, né? Coloquei a mão Cinco reais Que valem muito, muito a pena É uma delícia o cheiro, o toque suave, muito bom E aqui ele fala que é aloe vera e lanolina Que é muito bom para o bumbum do neném, né? Então, estou adorando, gente Tenho usado muito na Ana Júlia São essas toalhinhas Comedecidas Então é isso Que eu comprei Agora eu vou mostrar para vocês, gente O que a Ana Júlia ganhou Esse vestidinho, gente Ela ganhou Ela ainda nem era nascida Ele tem essa aplicação aqui É a coisa mais fofa Tem essa aplicação aqui na frente E a barrinha dele é assim Ele é muito, muito fofo Gente, a Ana Júlia tem usado Horrores Todo lugar que eu vou Quero colocar ele Porque além dele ser confortável É um material muito, muito gostoso Muito fofo E aí eu coloco um lacinho roxo Na cabeça também Fica a coisa mais linda da mamãe E ela ganhou E eu tenho usado muito agora Muito, muito, muito A segunda coisa A segunda coisa, gente Que ela ganhou Que eu não poderia deixar De mostrar para vocês É esse vestido lindo Lindo, lindo, lindo Olha essa aplicação Ele é muito lindo Aqui atrás ele tem esses botões Ele tem um laço Que não está dado direito, né Porque ela ainda não usou Gente Muito, muito lindo O que é isso? Que mimo é esse, gente? Ela ganhou da tia Márcia É esse E da prima Daiane E ele veio junto com esse sapatinho Gente, veio na embalagem A coisa mais linda, olha Tudo da Minnie A coisa mais fofa desse mundo Olha isso Que embaladinho assim Olha isso, gente Que coisinha fofa Esse sapatinho A coisa mais linda Que eu estou encantada Gente, apaixonada Deu calor Porque eu não quero fazer barulho Com o seu acordado Nem Eu não vou conseguir editar o vídeo do diário Que já está aqui no computador Eu estou editando Então foram essas coisas Que ela ganhou O que eu tenho usado muito Tenho amado, amado, amado Muito lindo Muito fofo E é isso que eu tenho usado nela Que eu comprei O que ela ganhou Eu quero ver, gente Eu queria muito Eu vou falar em primeira mão Para vocês, tá Esse presente aqui Me fez mudar de ideia O aniversário da Ana Júlia Seria da Moranguinho Baby E eu mudei para a Minnie, gente Porque eu fiquei muito apaixonada E aí uma prima da Júlia Ela faz decoração de festa Essas coisas E eu fui viver, gente Nossa, quase morri Quando eu vi a decoração da Minnie Então o aniversário de um aninho da Ana Júlia Vai ser da Minnie Eu acredito que esse vestido aqui Não vai dar para esperar até lá Porque aqui em cima Ele é pequeno, tá vendo? E eu acho que um ano não vai dar Mas eu queria muito usar ele No aniversário de um ano dela Mas eu acho que ela vai acabar usando Numa festa que a gente tem O mês que vem para ir De aniversário também Mas ele é a coisa mais linda E ele me fez mudar de ideia Então o aniversário da Ana Júlia De um ano vai ser da Minnie Eu já estou programando tudo E logo, logo tem vídeo para vocês, tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Super indico, gente Essas toalhinhas umedecidas Da Dree Baby Super indico É muito boa Vem 50 toalhinhas E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você não é inscrito Se inscreva aqui no canal Dá um joinha, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau